Gente, deixa eu mostrar um pouco pra vocês. Olha que delícia. Eu amo Cacau Show. Comenta aí se vocês também gostam. Eu gosto muito de chocolate deles. Então, a gente fez o amigo doce da Cacau Show, tá? Esse ano, minhas irmãs, minha mãe, tá? Cunhados, só a gente assim da família. A gente fez esse amigo doce da Cacau Show, né? Pra que todo mundo dê o chocolate de lá, né? Que tem muito amigo doce que você dá o chocolate que quiser. E aí eu comprei, olha, uma barra e uma trufinha ao leite. E aqui, ó, um pro meu esposo dar e um pra mim. A pessoa pediu branco, aí até o bombom é branco. E esse aqui é ao leite e o branco, né? Aí, esses adesivinhos, ó, e achei bem legal que veio essa sacolinha. Estilo craft, ó. Olha como ela fica lindinha montada. Aí eu vou colocar aqui dentro e vou dar um jeito de escrever em algum lugar, gente. Pra poder, na hora, né? A gente saber de quem é quem. Aí eu vou ver como que eu faço. E olha como ficou bonito, gente. Bem embaladinhos. Eu vou colocar nessa sacola aqui, ó, que vem. E é o que eu fiz pra diferenciar. Aqui, no caso, gente, já vai ter pra... É, eu vou postar depois, né? Eu tirei a minha irmã, Cassiane. Então, eu pintei de rosa embaixo. E o meu esposo tirou o namorado dela. Olha que coincidência, né? Daí eu pintei de azul. Porque aqui eu sei que... Ele vai dar pra ela... Gente, eu tô esquecida. Será que foi ao contrário? Será que eu tirei... Depois eu vou perguntar ao meu esposo, gente. A gente teve que saber um do outro. Mas, pronto. Pelo menos eu sei aqui de quem é quem, né? Pelo sabor do chocolate que pediu. Eu consegui pintar, né? Tá tudo certo. Olha que legal, gente. Meu esposo ganhou de um amigo de trabalho, ó. Esse suco de uva de 1,5 litro, 100%. Suco de uva. Nunca provei dessa marca. E ganhou um panetone também de frutas. Que o meu esposo, ele gosta. Eu também gosto, sabe? Não sou muito fã. Daí ele ganhou de presente. Muito legal, né? E a empresa deu também. Deu chester. Deu umas coisas assim. Veio até numa bolsa aqui térmica. Veio nessa bolsa, gente. Parece mais uma sacola de feira, né? Mas ela lacra, ó. E dentro ela é térmica. Eu acho legal até pra levar pra fazer compras. E colocar os frios dentro. Já trazer pra casa, sim. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Eu comprei duas Splash. Que eu não sei falar direito, tá? Eu recomendo, gente. É uma delícia. Eu acho que é um refrigerante, assim. Um suco. Sendo que ele tem um gászinho, sabe? Ele é cítulos. Eu acho que ele tem um gászinho. É uma bebida boa. Então, eu comprei dois. Pra levar pro Natal. Lá na casa da minha mãe. É um pouquinho mais caro, tá? É sete reais, assim, né? Um litro e meio é sete reais. Daí, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, né? A gente vai fazer um churrasco em família. Tô gravando aqui pra vocês, ó. Eu comprei essa carne aqui, ó. Que ela é bananinha pra churrasco. Foi cinquenta e um reais. Aí, eu comprei essa, ó. Toscana pra churrasco. E comprei mais toscana, assim, ó. De frango. Aí, eu comprei esse tanto. Esse aqui. Aí, aqui tem dois chestas, gente. Não sei qual que é a marca desse aqui, ó. Esse é bem grandão. Esse aqui é menor. E tem peito de frango aqui também. Cada pessoa da família vai dar, sabe? Eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar um pouquinho, né? Desse vídeo que eu quis mostrar pra vocês. Um pouco do meu Natal em família. Eu sei que vocês gostam de assistir. Apesar que aqui no canal o foco maior é de loja, né? Mas tem algumas pessoas que me pedem vídeos assim. E eu tô atendendo vocês que gostam também desse conteúdo. Desse tipo de vídeo, né? Não é um conteúdo pra ensinar nada. Mas vocês gostam dessa coisa e se inspirar, né? Outra coisa que eu comprei pro churrasco, gente. A gente fez uma lista e dividiu, sabe? Minha irmã traz tal carne, tal carne, tantos guaraná. Aí ficou pra cada um dar um pouco. Eu achei maravilhoso, né? Se eu fosse fazer a ceia por conta própria sozinha, ia dar um triplo. Daí eu comprei esse pedaço de bacon. Não é muito grande. Ó. Esse pedaço de bacon eu comprei pra fazer alguns de frango com bacon. E comprei, gente. Uma coisa que eu não sei se vocês gostam. Ó. Shark. Olha como ela tá magrinha, né? Não tá gorda. Ó. Comprei esse tanto de shark. Porque eu amo espetinho de shark. Carne seca, como você conhece. Aqui a gente chama de shark. Aí eu faço os cubinhos. Boto pra escaldar. E coloco no palito. Meu Deus do céu. Na brasa, gente. É uma delícia. É um dos espetinhos que eu mais gosto, né? Aí a gente vai fazer de carne, toscana, de frango. Acho que vai ter asinha também. Aí vai ter bacon com frango. Eu esqueci. Vai ter variedades. Vai ser muito legal. Aí a gente vai fazer pra acompanhar também. É um vinagrete bem grande, sabe? Bastante vinagrete. Vou fazer... Minha mãe vai fazer. E eu vou fazer uma verdurinha maionese com milho, com azeitona. Bem caprichada. E bastante. Vocês vão ver, viu? Vou mostrar pra vocês. Porque somos quanto? Quantas pessoas... Vai participar 11 pessoas. E a gente gosta muito de fartura. E olha como tá, gente. Aqui é a cozinha, ó. A gente já comprou palitos. Ó. Tem bastante creme de leite. Essas coisas aqui que vai ser da minha parte. Natal tem algumas coisas dando novo também. E é isso, gente. Curte o vídeo se vocês estão gostando de acompanhar. Gente, eu decidi aprontar. Hoje é... Quando? Sexta, dia 23. Aí, à tarde, eu vou fazer, olha, um bem casado. Esse cacau 50%. Eu gosto dele. Deixei aqui a panela reservada. A balancinha. Que eu gosto de pesar. Aí tem creme de leite e leite condensado. Esse aqui tá fechado. Aquele tá aberto. A minha espátula que eu gosto de usar. Tá aqui já separada. E eu lavei esse pincel. Olha, que eu gosto de aplicar... Esses glitters, né? Comestível. Esse pó decoração. Eu vou fazer também uns chocolatinhos. Com a barra que eu tenho aqui. Sem recheio mesmo. São os bombons. Esse aqui, ó, gente. É dessa marca Companhia do Cacau. Da Leite Top. Meio amargo. De cobertura, tá? Ele é muito gostoso. Vou mostrar a forminha que eu vou fazer. Olha, gente. Essa forminha aqui, pequena. É de rosas. Ó, o tamanhozinho dela. Ela é até ruim pra rechear. Porque ela é pequenininha. É fundo aqui, ó. Mas... Eu não quero rechear, tá? Eu realmente só vou fazer o chocolatinho derretido. E vou pintar assim. Pra comer um chocolate. E é isso. Quando eu fizer aqui, eu mostro pra vocês. Gente, docinhos pronto. Ó, minha irmã me ajudou. Zói. Ela pediu muito pra eu gravar esse vídeo no feijão. Porque ela gosta de acompanhar... Eu fico assistindo anos depois. É. A gente gosta de relembrar. Fica gravado. Olha, gente. Fizemos os bem casados. E olha, pintei. Como eu falei pra vocês. Deu essas duas bandejinhas, ó. Agora limpar a bagunça. Gente, olha. Acabei de fazer uma verdurinha maionese. Gente, essa travessa é bem grande. E ficou bem cheinha. E eu coloquei chuchu, cenoura, batata inglesa. Aí botei um sachê de maionese e relas. E coloquei uma lata e meia de milho. E bastante azeitona, gente. E agora eu tô decorando, olha. Com cebolinha. Aquela que vem junto com o coentrinho. Aqui. Acho que eu não vou colocar coentro. Acho que vai ser só a cebolinha mesmo. Tô usando a tesoura aqui pra felicidade. E ficou bem bonita. Tá bem quentinha. Prontinho. E aí, gostaram? Deve tá uma delícia. Gente, olha o que eu tô aprontando aqui, ó. Fiz brownie. Pra minha família em si. Se vocês quiserem a receita desse brownie, eu quero que vocês comentem, tá bom? Porque eu já gravei pra vocês ensinando. Olha que delícia. E olha que maravilhoso, gente, esse brownie. Aí, olha só. Eu cortei esses negócios aqui, olha. De panetone, gente. Essas caixinhas de panetone. Porque eu não tinha uma forminha que coubesse esse tamanho. Me dá o saquinho. Vou mostrar pra vocês. Esse saquinho, ó, de docinho. Só pra não ficar diretamente no papel mesmo, tá? É uma gambiarra, na verdade, o que eu tô fazendo. Ó. Aí eu coloquei aqui nesse papelzinho que foi do panetone. Olha como ficou bacana, né? Eu amassei pra fazer esse formato. Mostra aqui, ó. E agora eu tô colocando aqui, ó. Nessa travessa. Depois eu arrumo de um jeito mais bonito. Quando eu terminar, eu mostro pra vocês, tá bom, gente? Vou dar continuidade aqui. Bom, gente. Estou pronta. Arrumada na casa da minha mãe. Essa é minha irmã, a Adriele. E é claro, né? Eu vou mostrar o look pra vocês, né? Roupinha básica, confortável. O pessoal já tá aqui comendo. Esse é meu esposo, Dan Silva. Ai, gente. Ele é super brincalhão. E, nossa, foi incrível esse Natal. Nosso amigo, o Jaziel, marcando presença. Minha avó também. Minha prima lá atrás. Gente, minhas irmãs. Eu tenho cinco irmãs, pra quem não sabe. Tudo mulher. Essas aí é tudo minha irmã. Ó, a buchudinha. Essa é minha sobrinha. Tava morrendo de sono, gente. Mas, até aí, ela tava legal. Essa é minha irmã, que está grávida. Olha só. Três mesinhos. E é minha prima, Liliane. Vou mostrar a minha mãe pra vocês também. Ela tá querendo soltar o cabelo, não. Mas, eu vou mostrar ela pra vocês, gente. Ficou bem legal. E olha só os docinhos, como ficou lindo na mesa, gente. A gente colocou essa mesinha com os brownies. Bem pretinho, do jeito que eu gosto. Não tá queimado, viu, gente? É que o cacau é bom mesmo. Os docinhos. Minha mãe colocou os panetones que ela comprou. E ficou bem bonitinha essa mesinha da parte doce. Ao lado ali, vou mostrar pra vocês. Olha, tá nosso amigo doce. A gente tinha colocado só cacau show. Porém, de última hora, não conseguiram comprar. Minhas irmãs, algumas, não conseguiram comprar. Tinha acabado, gente. Essas barras aí, a gente vai fazer brincadeira aqui com a família. Então, vai ser muito divertido, se Deus quiser. Daí, as pessoas comparam da Planeta Bombom. Bombom mesmo. Quase que não sai o nome. E tá aí, gente. Todo mundo comendo. Olha, muita fartura. Meu esposo brincalhão. Com o prato cheio. A gente fez vinagrete. Fizemos verdurinha maionese. Que eu mostrei pra vocês. Arroz. Muito refrigerante. E muito churrasco, gente. Que vai sobrar até pra outro dia. Pra gente tá aí junto. Ó, outra irmã minha, gravidinha. Minha mãe, gente. Que eu soltei o cabelo dela pra mostrar ela pra vocês. Maravilhosa. Guerreira. E agora, gente. Vocês vão ficando por aí. Acompanhando mais um pouquinho. Euzinha. Curte o vídeo, tá bom? Um beijão pra vocês. E agora, gente. Melhor parte, né? Comer aquele churrasquinho. Delicioso na brasa. Olha os meus de charque, gente. Que eu gosto muito. Escaldada, tá? E tem várias opções aí. Que a gente comprou. Tem de bacon com frango. Gente, tive que registrar esse momento aqui no canal. Olha a minha voz, gente. Maravilhosa. E eu lá atrás, né? Dançando um pouquinho. Aquele gospel dance que a gente gosta muito. Bem divertido. Lázaro. Gente, então. Vai dar três da manhã. Foi menina com o vizinho lá. Uma briga e foi lá. Chamaram a polícia. Tá lá. Com a fodação. Reportagem. Pelo Natal. Esse é meu marido, Dan Silva. E o pai dele é ele. Estamos com pouca luz aqui. Essa é a Lili, gente. Ela é jornalista. Vocês percebem, né? Pelo jeito que ela fala. É energia. Né, Lili? Tu é do jornal de quem? Cara, a gente tá lá. Meio-dia. Esse aqui é Matheus. Ele é cantor. A pessoa tá sem energia, Dan. Metade com energia, metade sem energia. Manda só uma palinha por causa dos direitos autorais. Não. Não, Ana. E outra, tem umas pessoas que parecem perder as péssias. Deixa eu fazer mais não. Aí é a bomba. Explorou. Foi bater fora no menino de casa. Lá no meio da rua. Ficou branco assim, ó. O banco assim, ó. Amor, amor. Pode ser assim, Dan. Bum! A outra. Fala demais, essa jornalista. Matheus, amor. Matheus não quer fazer uma palinha no meu canal. Porque eu disse que ele era cantor. Pode fazer por ele? Tá, eu posso. Vem, amor. Vem pra cá. Aqui tá mais claro. Vai. Andou! Deixa eu tirar essa bomba. Deixa eu tirar essa bomba. Vai lá no meio da confusão. Lili é muito da confusão. Nada com nada. As Matheus não quer. Gente, comenta aí. Matheus, manda a palinha, tá bom? Ele canta muito. Mas não quer cantar muito hoje. Um carro da hora. Tudo bem, gente. Deixa o like de vocês pra ficar registrado Natal em Família. Aqui. O interesse mais. Lili, gente, ela precisa criar um canal. Porque ela é muito extrovertida. Ela é assim, na frente das pessoas ela não é. Aí por trás ela é. Não é, Lili? Não. Ó. Sigam ela no Instagram, Liliana e Silva. Ela posta tantas fotos de gatinha. Os campeões do Kiss doce aqui, ó. É, eu ganhei também. É, ó. Três campeões ganhamos nos... Qual é o nome do Kiss que as pessoas fazerem? Kahoot. Kahoot. Kahoot, gente. Saúde. É, Kahoot. Bota no Google. Aí precisa de um Google, precisa de um computador? Meu PIN. Sim. É. Pode ser na televisão, mas acho mais prático no... No computador. No computador, no notebook. É muito legal. É isso. Para de falar baboseira que vocês não merecem. Tá ventando, não. Tá parado. Ah, aqui tem piscina, Lili. Ah, tá parado na árvore. Vamos pular na piscina aqui? Vai lá. Eu sei se é isso. Se isso aí fosse limpo. Gente, o legal é que no outro dia continua. Vou beber meus squash. Ó, tem bastante carne aqui. Sal grosso. Toscana. Tem frango com bacon. Tem só frango. Ainda tem mais carne na geladeira, gente. A gente já fez o fogo aqui. Olha, eu e meu esposo. Meu amor, a gente fez o fogo. E já fizemos aqui, ó. Botando as primeiras. Eita, amor. Olha como que foi rápido aqui esse lado, né? Deixa só mais um pouquinho. E tomar banho de chuveiro, gente, ó. Tomar banho de chuveiro. Na casa da mãe. Não, mas a outra é de uma piscina. Uhul! Não sei, gente. Não tem praia, não tem piscina. Tem chuveirão na casa da mãe. Vamos no celular, mãe. Coisa melhor, ó. Botei o biquíni, ó. Tô aqui. Tô aqui.